E olha como são as coisas, olha o que a confiança não faz. O Trap, eles mesmo com o trem, jogadores contra quatro, eles não me berrem cabelo, vindo pra cima. Com certeza, e olha que balaço do Guaxa. E aí, vamos nessa então. Guaxa tentou de novo, vambora garoto. Vai que é sua, bate no peito e chama a responsa. Guaxa! Pra cima dele garoto, mais um, mais um. Vem mais, bala pra cima dele. Guaxa, implacável e piedoso. Vem mais cinco, cinco. Vai que é sua garoto. É pra buscar mais um, é pra completar a eliminação. Olha o gol! Um, dois, três, Guaxa, ating, só ele de tá com tudo. Mas um creeps tentando segurar, é pra vir pro Buya, é pra vir pra redenção. Só que chinês tá na casa, vodka acertado. Meus amigos, já virou mais uma vítima, não. Leap no solo também, vem se complicando. Modéstia tá por aqui. Meus amigos, quem será que vence? Zetsu acerta o chinês. É isso, vem buscando as kills aí, são três equipes. Exatamente, top três ainda liberado. Pressão pra cima do Kaká que tá no chão, mas tem no futuro, cara. E aí Zetsu, vai que é sua garoto. Zetsu, virou x1, cara. Virou x1. Zetsu, bate no peito e chama a responsa. Só que tem México do outro lado. É briga de gente grande. É briga de suporte. E aí Zetsu. Aí a situação vai ficando complicada. W Liu, vem tentando meter o pé. W Liu não tem nada? Não é possível. Não é possível. Ah não, tem sim. Pelo amor de Deus. Olha, olha a Zay. Aí não, pô. Vambora. Olha o carro dele ali. Ele só largou o carro porque ele foi daquele jeito. Azai, vai pra cima, Azai. E olha como o jogo muda, meus amigos. A armadilha, cabelo. E deu muito bom ali. Liu é o nome dele. Não tem jeito. Resolve a situação pro Grammy que ainda traz a possibilidade de sobrevivência. E o jogo vira contra-influenciante, caralho. E o Prox ficou sozinho. Ameazado aí, Prox. E aí, garoto. Faz o quê? Prox tentando se segurar o MBR com dois jogadores. Apenas a galera tá indo pro tudo ou nada. Aí, não é isso, né? Tinha os Miners ainda com o Prox e o MBR já exportou o posicionamento dele. É partir pro tudo ou nada e tentar fazer esse squad wipe, caralho. Vambora, Prox. Jogador se movimenta pra fazer a boa agora. Prox tem que ir batendo o peito e chamar a responsa. Tatsuya. Mudou de posição, de opinião. Capa acertado. Tem jogo ainda. Vai quieto, garoto. Prox se aproxima. Com a confiança do lado dele. Prox, pra cima. Prox, Prox. Um, dois, três. Prox, garante a eliminação. São quatro kills na conta tão no jogo. O jogo virou, tudo mudou por aqui. Glauco tentou de carga extra. Tem Netos Miners ainda no jogo. Anota mais pra eles. Meus amigos, olha isso. Dezesseis kills na conta. O Glauco jogando tudo. Pra cima. Avante. Vambora. Gol e o Chucky. O boneco assassino da Alfa 34. Eles vão voltar completos. Com dezessete. Guardaram tudo pro final. Buscou mais um. Buscou mais um. Na frente dele. Virou vítima. Virou estatística. Ele sucumbindo. A nota já são 19. Prox ainda no jogo. Vai tomar aquele desacerto. Ficou pelo caminho. Ronei. Ronei. Alfa 34.